Música Pescecaptura cidadão Timorongida nebe desconfia comete crime, abuso sexual ba minoridade Iha quarta semana ne, mais ou menos, Tukualo Robalo, polícia investigação criminal Ejecuta mandado o Tribunal Baucau o número NUC, Mamuk Rua, Siatolu, para Rihunrua, Sanulu Resinhat, para TD Bau, o de captura suspeito o inicial JDC, Iha sede partido ASDT, Iha área beduco, Sucutíbar, posto administrativo bazartete, município Likisá. Suspeito JDC comete crime, abuso sexual, hasor minoridade, desde Tinan Rihunrua Hat, Hanesan Manorinain e a escola filial Begedan, município Manatutu, no vítima ne, o inicial AM, altura neba, Hanesan estudante primária. Nune é suspeito halai sesu se relafatin, hodi subar an, ba autoridade de segurança, no assegura hodi famílias, o inicial FIDZ, Iha capital Dili. Ha foen captura, pisiclo, riqueta suspeito ba prisão Becora, hodi cumpri decisão tribunal, hodi pena prisão Tinan Sia, inclui bolumou cidadão FIDZ, mai presta declaração, iha pisic. Tu ir artigo atus ida hitunulo resingito, código penal Timor-Leste, kona ba crime abuso sexual ba menor, a linha Rua Hateten, sem a prática acto sexual, hodi barik nebe sidao, iha tinan sanulo resingat, se retam pena prisão Tinan Lima, totinan sanulo resinglima. Enquanto, ba família Nebe Durán tenes subar suspeito, pisicmos processa o crime contra a obstrução, iha artigo atus ida hitunulo resingat, tu ir código penal Timor-Leste, emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen. Amém. Obrigado.